Fala galera, aqui é o Bucky e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a review aí, um resumão de tudo o que aconteceu no episódio 2 de Kimetsu no Yaiba, o arco do distrito do entretenimento. Para vocês entenderem melhor toda essa história e todo esse resumão do segundo episódio de Kimetsu no Yaiba, o arco do distrito do entretenimento, eu peço que fique até o final do vídeo, deixe seu like e também se inscreva no canal do Bucky, nessa tropa net de você que ainda não é inscrito. É sério galera, não sai do vídeo sem se inscrever e ativar o sininho, eu quero bater aí no final desse ano de 2021, 30 mil inscritos, porque em janeiro eu vou fazer uma divulgação em massa de todas as pessoas que tem um canal no Youtube, assim como eu, independente dos seus inscritos, independente também do seu conteúdo. Você que tem um canal, está me assistindo aí, se inscreva e ativa o sininho e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, porque em janeiro eu vou fazer uma divulgação em massa, então fica aí inscrito no canal, aí acompanhe todos os vídeos aqui e também aí nos comentários, porque quando eu bater 30 mil inscritos, você aí vai ser divulgado. E antes de começar aí a nossa review galera, vou mandar um salve para as pessoas que comentaram no meu último vídeo, um salve aí para o Assault Mod, para o meu amigo aí DeltaZone, que ele sempre comenta aí nos meus vídeos, para o meu amigão também AndersonSan.v2, para Shinobu Koshu, para Júlia Alves Cabral, para Julema Zahri, para o Itachi Uchiha, para a LuGamer, para o Joel43, para o GustavoFF, para o GMGol7, para o Thiago Dub, para o Gabby, para o Jackson, para o Mike, para o Mishiro Tokito e o último aí Eric Gustavos Barros Porto. Um salve e um abraço para todos vocês. Falando tudo isso aí galera, bora começar a nossa review. Bom galera, o episódio aí 2 de Kimetsu no Yaiba, o arco do Distrito do Entretenimento, ele está aí muito interessante. Galera, é como eu imaginava que seria aí o arco do Distrito do Entretenimento, seria bem engraçado em certos momentos. Assim, quando começar no caso a ação, será obviamente bem mais sério, mas seria aí um arco bastante engraçado em seu começo. Como vimos aí no caso, tem Yuzui falando com os protagonistas a respeito dele ser aí galera, um deus, e falando um pouco aí da missão que eles têm aí por vir. E chegando também ao Distrito do Entretenimento, todos aí, todos ficam surpresos. É mais Tanjiro que ele fica mais aí controlado com a situação, mas é bem engraçado aí ver Temu e Yuzui perdendo ali aí com seus discípulos. No caso aí Zenitsu e Inosuke, é como se ele fosse o irmão mais velho aí dos três aí, ele está cuidando, ele está também orientando. E com isso aí, eles já passando toda a história, toda a missão aí para os protagonistas, por que eles estão naquele local, o que eles vão fazer. Explicou sobre as três esposas deles, que eu achei algo incrível aí pra todo mundo entender um pouco mais quem é Temu e Yuzui. Quem são as suas três esposas, são três Kunoichi, no caso são três ninjas também, assim como ele é um ninja também. Com isso, deixando bem claro por que eles estão nessa missão, é uma missão aí de algo muito perigoso, algo aí que vai acontecer várias e várias coisas. E com isso, o Teng Yuzui tem uma brilhante ideia de vestir aí os três Zenitsu, Inosuke e Tanjiro de mulheres que ele passaria vendendo aí nas casas. E de preferência seria das casas onde as suas esposas estavam aí trabalhando. E o Zui e o Teng, ele conseguiu colocar aí cada protagonista na sua respectiva casa onde estava cada uma aí de suas esposas. Na casa onde Inosuke estava, estava aí a esposa de Teng Yuzui, a Makio. E no caso, vimos aí no final do episódio ela sendo aí subjulgada por um demônio. Falando aí a respeito das cartas pra quem ela estava enviando. E isso galera, é muito interessante, porque no próximo episódio possivelmente aí teremos ação. É isso mesmo, o terceiro episódio de Kimetsu no Yaiba, o arco do Distrito do Entretenimento, possivelmente teremos aí uma ação. Porque no caso galera, entre aspas, vamos falar o português claro, nesse arco eles não vão encher linguiça como foi a primeira temporada. Eles não vão encher linguiça, eles vão logo aí partir para a ação. Então eu peço para todos ficarem atentos a cada detalhe aí desses episódios. E é muito interessante também eu conotar aqui galera, a animação está perfeita. Galera, eu nunca vi uma animação aí tão detalhada como está sendo aí Kimetsu no Yaiba, o arco do Distrito do Entretenimento. Galera, a animação aí semanalmente aqui está imensa. E galera, com certeza eu vou trazer para vocês aí um resumão antes de lançar aí o episódio de número 3. Então se você não quer perder esse resumão aí de Kimetsu no Yaiba, o arco do Distrito do Entretenimento, o terceiro episódio, é só você ficar inscrito e ligado aqui no canal. Beleza galera, essa foi a nossa prévia, foi rápida, objetiva, um resumão aí para todos vocês falando do que aconteceu nesse episódio 2. Espero que todos vocês tenham gostado. E como vocês já sabem, um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e tchau tchau.